Atenção! Atenção! Tá aí, a implosão do estádio da Fonte Nova, o estádio Otávio Mangabeira. Então vamos recuperar agora como foi a demolição. Vimos as várias explosões nos 138 pilares do estádio. Você vê aí caindo a Fonte Nova, o anel superior da Fonte Nova. Imagens recuperadas aqui no Sport TV 2. Tivemos tudo um procedimento que ocupou a defesa civil desde meia-noite de hoje, de ontem para hoje. Tivemos evacuação de veículos, interdição do local a partir das 6 da manhã. Imóveis evacuados entre 7 e 8 da manhã e possivelmente, de acordo com que temos informações da assessoria de imprensa. Mais uma vez, vamos acompanhar a implosão. Imagens recuperadas, a explosão e a implosão do anel superior da Fonte Nova. Tivemos um atraso de 27 minutos, segundo a assessoria de imprensa, na empresa responsável pela implosão, por causa da evacuação justamente, da segurança em primeiro lugar aí das pessoas no entorno da Fonte Nova. Todos foram realocados a informações aqui da nossa editoria de que uma pessoa estava com dificuldade de sair. Então, por isso aí o atraso na implosão da Fonte Nova. Temos aí imagens justamente do projeto, o projeto do novo estádio da Fonte Nova. Um estádio moderno, com padrão internacional, que poderá também abrigar shows, grandes eventos, encontros de negócios. Um estádio com 50.433 assentos cobertos, 70 camarotes com capacidade para construção de mais 30. Restaurante panorâmico, 1.978 vagas de estacionamento, sala de imprensa, 39 quiosques, 12 elevadores, 81 sanitários e ainda Museu do Futebol, que provavelmente abrigará todas as lendas e todas as histórias da Fonte Nova. Fonte Nova com muita história, inaugurada em 1951. Foi palco de conquistas do Bahia, especialmente do Bahia. Fonte Nova com muita história.